Agora sim, chegou o tão aguardado fim. Viva neste exato momento o sentimento que estiver em sua mente. Depois que o interclasse acabar, o que vai ser da sua vida? Como vai ser acordar todos os dias sabendo que você não vai, por exemplo, ouvir as merdas do Cazu, do Castro, do Sussumo, da Mavi. Acordar e saber que não vai mais ouvir as risadas da Isa, da Ieda, da Inara, do Lopes. Que não vai mais poder pedir ajuda naquela matéria para o Douglas, para a Ana, para a Tainá, para a Thalita, para o Tiago. Acordar e saber que não vai mais receber deliciosas patadas da Rafa, do Njutinho, do Adriano e da Ju. Acordar sabendo que não vai gritar, aí Baldani, aí Jaque, aí Rodrigo, aí Menegaldo, aí Zé, aí Sandoval ou aí Alvarenga. E saber que não vai ter mais todo dia o ombro amigo da Dessa, da Gi, da Lê, do Fernando e da Samira. Que o Lunardi, o Dig, o Rosado e o Peixe não vão mais soltar suas mega piadas. Saber que não vai ter mais rincha entre Cauê, Natália e Bruna, para ver quem tem a menor frequência. Ou simplesmente saber que não vai mais notar a singela e excepcional presença do Henrique, do Venei e do Bibi. Como vai ser? Acordar e saber que a Meire não vai te xingar, que a Luciana não vai te proteger, que o Claudio não vai te fazer rir, assim como o Enio, a Lúcia, o Paulo, o Glauco. E que você não vai mais ter que brilhar com a Sandra, ou com o Marzo, ou com a Marli. E que o Eduardo não vai chegar na sala com toda aquela sua tranquilidade. Que você não vai ouvir mais o Aê, mulherada, do Benê. Um bom dia do tio Luiz, das tias da faxina. Não vai mais ver as tias da biblioteca, os tios do aquário, nenhum, nenhum, nenhum professor. Neste momento, todos se despedem. Acordar. Acordar de manhã. Como vai ser acordar de manhã e saber que não vai mais entrar na querida quadra de vôlei com todos os seus amigos de 3 anos. Não vai ser fácil. Ou mesmo na quadra de fute, com todos os seus amigos desses mesmos 3 anos. Também não vai ser fácil. Mas você sabe, ah, sabe, que cada detalhe deste, cada detalhe da escola, cada tijolo, a variante, as plantas, as pessoas, o pátio, a escola em si, tudo, tudo vai ficar em nossas memórias. Escritas em um singelo livro de 3 capítulos, chamados Ensino Médio. Para sempre, enquanto nós estivermos dentro do nosso trem, a caminho dos nossos futuros. Somos os últimos excluídos. Os últimos participativos. Os últimos integralmente unidos. Os últimos de uma linhagem trienal que acaba em nós. Somos o último PH. Somos o último F. Porém, nenhuma coisa, nenhum de nós pode ser o último. Nenhum de nós pode esquecer os maravilhosos anos de 2012, 2013 e 2014. Pois, assim, que o último se esquecer completamente desses três maravilhosos anos, aí, e somente aí, a memória do último terceiro F será perdida. Por isso, agora é a minha vez de agradecer. Quando eu digo isso, eu não digo os Bs, os MBs, os R's, os Z's, mas... Um pouco de cada um de nós que nós pudemos receber um do outro. E, principalmente, dos nossos esplendorosos professores, é claro. Do fundo do coração, a todos vocês, muito, 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 muito obrigado. Por cada segundo, dos nossos 600 dias juntos. Por nossas aulas de conteúdo teórico, de conteúdo prático, conteúdos experimentais, conteúdos que vamos levar para toda a nossa vida. Muito obrigado. Obrigado.